Começa nesta segunda-feira a primária do Partido Democrata para eleger quem vai enfrentar o presidente e candidato à reeleição Donald Trump. Dos 11 candidatos ainda na corrida, quatro brigam efetivamente pelo primeiro lugar no estado de Iowa, no meio oeste americano. O senador Bernie Sanders, que se define como socialista, tem vantagem. Depois dele estão o ex-vice-presidente Joe Biden, o jovem ex-prefeito Pete Buttigieg e a senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. A votação desta segunda-feira não será com cédulas, mas nas assembleias de eleitores conhecidas como Calcus, em cerca de 1.700 instalações distribuídas em Iowa. Menos de 1% dos americanos vivem em Iowa, um estado rural dotado de um complexo sistema eleitoral. Cumpre um papel fundamental na corrida para a Casa Branca por ser o primeiro estado que vota nas primárias democratas. Alguns denunciam um superestimado peso eleitoral deste estado que não reflete a diversidade nacional. Cumpre um papel fundamental na corrida para a Casa Branca por ser o primeiro estado de um complexo sistema eleitoral.